Música Das coisas que eu não gosto, Luiz, eu vou lhe dizer É falar meu, é falar mal do amigo, não sabe nem resolver Entre aonde não me cabe dizer que sou bom sem ser Eu não quero nem saber e nem quero ver do meu lado Uma trompete chinelo, que anda meio enrolado Uma mulher fofogueira, jamais quero do meu lado Não gosto e fica bufado, aqui ou qualquer setor É falar mal do colega, dia dela, boa cor Dizer que Joleto Alves não é um bom cantador Eu não quero dar valor, mas hoje já sei que é fato Combustinho hoje está caro, mas antes era barato Eu não gosto e acho chato, e pra mim é rango fraco Música Onde há de noite no escuro, o tempo eu quero curado Pegar o que eu tenho sobrando e me prefirar na verdade Música O método é que às vezes é fato e fala que canta bem Igual a ele, cantando nesse mundo nunca não tem Mas se for olhar direito, ele é o pior que tem Música Já eu não gosto também, porque pra mim é cambalacho Música Deixa meu chuveiro em casa e me banhar num riacho Deixa a mulher por ser feia e beijar na cara Música Coisa ruim que eu acho que fere meu coração Por exemplo é ter vizinho que gosta de paredão Que o som do carro é tão alto que chega e estremece o chão Música Eu não gosto de cidadão e já sei que não dá pra mim Música Enchei a cara de pinga na porta de um burdiquim Dizer que o que é bom não presta e dizer que o que presta é ruim Música Poeta que diz a mim que é herói onde passa Música É o maior cantador quando chega em uma praça Música Mas se for olhar direito, ele é o pior que tem Música Mas se for olhar direito, ele é o pior que tem Música Música Eu não gosto de meia taça que pra mim é desmantela Música É amar um amante no bonito da favela Música Música Pega um revólver emprestado e vai pra rua roubar Depois que ele vem do roubo, gasta o dinheiro no bar Música Música Música